Olá minhas princesas, hoje eu tô muito feliz, ainda que cesse vlog, hoje o rapaz vai entregar algo que eu queria muito comprar Pra quem tá me acompanhando aí, eu falava muito disso E hoje tá vindo me entregar Então quando chegar eu vou estar compartilhando com vocês, eu comprei duas coisas Uma também eu tava precisando, que foi uma base de uma cama, né, da cama queen A minha eu tava usando a de casa, tava em um colchão queen Só que eu tava esperando pra comprar tudo junto, né, porque a gente tem que negociar as quantias da gente, né Mas aí deu certo, gente E a outra coisa, eu vou esperar o rapaz chegar pra vocês verem Não vou falar agora, porque é surpresa Olha, eu dormi com meu cabelo ontem molhado, olha só Ele acordou, parece que eu fiz um babyliss, tá vendo? Gostei tanto Então, tô muito feliz, vou iniciar esse vlog pra vocês, tá Porque é uma conquista, algo que eu queria muito E Deus, mais uma vez, abençoar a gente Então, se vocês querem conferir esse vlog, continue assistindo e vem comigo Ah, gente, isso aqui é tatuagem chiclete, viu Tá até saindo, olha aí pra vocês verem Tatuagem chiclete da BAP, que a Aninha colou no meu braço Vou tá tirando essa base daqui O meu colchão é novinho, mas essa base ela é de casal Os pés dela quebrou, eu tava usando assim até eu comprar a base que eu queria Aí meu esposo vai tá tirando essa base Esse colchão é queen e essa aqui é casal, né? Porque eu tinha uma cama de casal, é tanto que o colchão dela tá ali, ó Eu deixo ali porque quando vem visita, né? Aí eu uso esse colchãozão aqui que ele é melhor pra dormir Aí esse quarto aqui, a tendência é a cama ficar assim, né? Só que eu tô esperando meu padrasto vir fazer as paredes pra mim Porque a porta vai ser ali, ó Não vai ser desse lado aqui, você entendeu? Aí a cama vai ficar assim, ó, com a cabeceira pra lá Aí como não cabe ainda, eu botei a cabeceira assim Coloquei ela de lateral Mas eu vou ver o que que eu vou fazer quando o rapaz chegar Eu vou colocar ela assim, entendeu? Mas vai dar certo Olha isso, eu vou correr aqui pra arrumar Porque agora um rapaz chega, né? E vai trazer as coisas, né? E vai trazer as coisas, né? Árvore E vocês sabem que eu amo, né? Inventar coisa Então eu vou tá inventando Vou usar ele como decoração Aqui, porque aqui é sara Que era pra ver igual um jardim Então meu esposo tá pregando ele aqui, ó Olha só Aí Pra ele não pegar a umidade, né? Coloquei aqui em cima de uma cerâmica Aí aqui a gente vai colocar uma tabuinha Uma tábua Pra eu colocar mais plantinha Gente, vai ficar lindo No Natal Eu vou colocar pisca-pisca Ai, vai ficar muito lindo Olha só que fofura Que lindeza Minhas, olha aí Comprei a base da minha cama Agora sim Agora sim Aquela que vem duas, né? Que é duas, né? Tá meio escura aqui Mas agora sim Agora sim o colchão tá super bom Sabe? Super novo Então Não compramos colchão Compramos só a base O bom que a cabeceira deu, né? Que a cabeceira era da minha antiga cama de casal Aí quando a gente levantar essas paredes Ela vai ficar aqui Assim, a virada pra cá Sabe? Vai ficar assim por enquanto Acaba que toma um pouco Do espaço Tá vendo? Meninas Tô indo ali no mercado Comprar uma carne moída Fazer uma sopinha à noite Melzinha Melzinha tá com sono, não tá? Tá não? Tem certeza que você vai voltar dormindo, não vai? Ah Você dormiu hoje, galera Você dormiu hoje? Que hora que você dormiu hoje? Manhã é feriado Domingo também, né? Domingo é feriado? Domingo é meu aniversário Meu aniversário Está muito perto Primeiro ano que eu tô desanimada Nesse mercadinho aqui, ó Já liberou o uso da máscara E por aí Aqui agora não Precisa mais entrar com máscara Vou pegar Uma Açúcar Açúcar refinado Padinha de trigo Cinco e vinte e cinco Olha, mistura de bolo baunilha Carinha de rosca Olha Corinha de rosca Uma Carinha de rosca E que toco E que toco Tá doida? Vou pegar um café Ah, dá até tristeza De ver o preço do café, sério Dá tristeza, porque o pequeno Que eu uso aqui Tá a 20 reais, praticamente Dá tristeza, gente Juro pra vocês Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Comprei dois molhos de tomate Um pra fazer Americana amanhã E fazer uma sopinha mais tarde O que que tem aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Minha mesa nova, tá Dois pirulitos Três E um pirulito Comprei duas bandejinhas de mussarela Porque lá vende assim Pra me fazer americana amanhã Comprei um pacotinho de café Pra completar o que tem aqui Comprei uma farinha de trigo Que a minha acabou Fazer americano Gente, cinco e pouco Tá tão caro as coisas Comprei o meu fermento biológico Que eu amo Que é esse branco aqui, ó Desse aqui é o que eu mais gosto Esse aqui, ó Ele cresce mesmo As coisas Comprei só um pacotinho de açúcar Só pra completar o que tá aqui De Desse pequenininho mesmo Um quilo Comprei essa cartelinha de ovo aqui, ó Comprei Duas Bolachas Dessa aqui É uma pra mim Uma paninha Que é da rancheira Andelie Pra tomar com café Parece óleo Imitação da óleo, né Comprei salsicha, né Fazer americana Amanhã Amanhã é feriado, né Tem que comprar umas coisinhas Pra gente comer Comprei uma carne moída Assumbei só um pouquinho Só pra não fazer a sopinha agora Pra mim E pras meninas Foi isso que eu comprei, galera Só isso aqui deu Quanto que deu? Sessenta e cinco Não, sessenta e cinco Só põe aqui no mercadinho Sessenta e nove reais aqui, galera Sessenta e sete reais aqui, galera Olha isso Bom, meninas Digam partilhar com vocês A minha nova conquista Como vocês sabem Eu queria muito Uma mesa De seis cadeiras Pra mim colocar aqui Na sala de jantar E assim A escolhida foi essa Eu falei pro rapaz Que eu compro, né Um amigão nosso Que tem uma loja Que eu queria uma mesa Que ela durasse Por muito tempo, sabe E Eu fui Na qualidade Sabe Porque assim Tem umas Que você joga água Elas estragam, né E essa aqui não Ela é de granito puro Tanto Aqui, ó Em cima Como os pés Pode vir água Isso aqui, gente É uma mesa Que vai durar, ó Ó Por muitos anos Assim Se a cada cadeira Estragar A mesa vai continuar intacta Essas cadeiras São muito reforçadas É Futuramente, sabe Eu vou ver se eu troco Essa cor dela aqui Coloco uma Mando naqueles lugares Estofados, sabe Pra colocar rosa Pra mim, tá Então Mas eu até Cachei bonita Essa cor Vocês acreditam Porque assim Só tinha essa Ou preta E preta eu não queria Queria branca E só tinha nesse tom Aí acabou Com esse tom de branco Com esse tom azul Aí ele falou Que eu levando Naqueles lugares Estofados Eles trocam pra mim Coloca a cor que eu quiser Então futuramente Eu vou estar fazendo isso É umas cadeiras Muito reforçadas Gente Elas é a coisa mais linda Mas o que eu O que fez mesmo Comprei essa mesa Foi Até então Essa peça A mesa em si Porque é uma mesa Que eu vou ter Por muitos anos Embaixo dela Ela é assim Pode jogar água de boa Porque como vocês sabem Aqui Fica no corredor Mesmo a gente Vai fechar aqui Tipo assim Eu gosto de tacar água A gente vim de lá Tacando água Aqui tudinho Então se molhar os pés Não tem perigo Se for aquelas de madeira Ou de MDF Você molhou Você acaba com a tua mesa Então Eu quis uma Porque eu gosto De tacar água na casa Então se tacar Não tem perigo Porque é uma mesa Que eu vou ter Gente Isso aqui Vai passar de geração Interessões Porque isso aqui Quebrar Só se alguém Vim meter um martelo Em cima Porque ela é muito Reforçada E eu queria De seis cadeiras Na casa Tem que ser Uma de seis cadeiras E eu amei Gente Olha Eu amei E como vocês sabem Eu vinha falando Há muito tempo Que eu queria Uma mesa Pra minha sala Adiantar E tinha que ser Uma mesa Bem reforçada Pelo fato De ficar aqui fora Né gente Tipo Né Não fica lá Dentro de casa Mesmo eu botando A porta aqui Como eu falei Pra vocês Eu gosto de tacar água Se tacar água Não tem perigo De estragar Porque é pedra Né Então gente Ai eu amei Eu amei Assim eu pensei Nossa eu não vou Gostar do tom azul Né Porque minha cozinha É rosa Com branco Mas até que Eu ficou bonitinho Ai quem sabe Futuramente aí Eu coloco Né As capinhas Mas ela é linda Gente Ela é perfeita E mais uma vez Deus nos abençoando Né Deus é muito bom Às vezes acha Às vezes a gente acha Que algo tá tão longe De acontecer E vem Deus nos surpreende Né Mas isso aqui Tem muita gota De suor Gente Mas aos poucos Deus vai abençoando E realizando Nosso sonho Né Quero mostrar pra vocês Foi como ficou O tonco de árvore Gente Isso aqui foi tudo Ideia do meu esposo Ele falou Michelle E quando eu falei Pra ele Nossa que dá Uma decoração boa Ele montando aqui Ele que teve a ideia De colocar aquela tabia ali Colocar essa planta Sabe Gente Ficou muito bom A criatividade dele Ele pregou Esse toco na parede Não tem perigo De cair Tá vendo E ficou a decoração A coisa mais linda Olha só Como vocês sabem Eu quero fazer Essa área aqui Como se fosse um jardim Eu quero encher De planta E Coloquei minhas Rosas do deserto Aqui embaixo Ó Que lindo Que ficou Gente Quanto mais planta Melhor Quero bastante Plantinhas Pra essa área E essa agora É a visão Gente Olha que lindo Que tá Amei Meninas Eu acabei de fazer Um caputino aqui E esse aqui É o melhor caputino Desse aqui Que eu já tomei Sem sombra De dúvida Gente Eu viciei nele Ele é o tradicional Do moinho fino O café do moinho fino É o meu favorito Como vocês sabem Quando eu mostro pra vocês Veio os vlogs Ali no mercado Tá bem caro Ele Mas gente Eu viciei Agora também No caputino Olha só A cremosidade Desse caputino Gente A cremosidade E assim É feito com água Eu não gosto de leite Né Olha só pra vocês Apaixonada Isso Se vocês gostou Dê muito like Se inscreva nesse canal Tá bom Um super beijo Coz de rosa Pra cada um De vocês E até o próximo vídeo